E aí gente, hoje trouxe mais um dia de dieta de famosa, como vocês já viram no título, hoje é o dia da Rose do Blackpink, depois de vocês me pedirem mais uma integrante, tá aqui então minhas irmãs. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aí um likezinho pra irmã, se inscreve no canal que ainda não for inscrito e deixa um comentarizinho aqui embaixo pra gente conversar. A Rose, ela separa a alimentação dela em 80% saudável e 20% não tão saudável assim, porque ela gosta de comer de vez em quando doces e massas, que é o que ela mais ama. Ela também tem muito costume de comer quente, que eu não achei por aqui, e bebe muita água, a gata é hidratadíssima. Segundo minhas profundas pesquisas, eu descobri que a Rose gosta de comer duas fatias de pão branco com geleia de manga, mas gente, geleia de manga não é uma coisa muito simples de se achar pra vender, né? Então eu fiz a minha própria geleia, coloquei aí meia manga, porque eu queria fazer só um pouquinho, eu tava com muito medo que desse errado. Cortei a manga desse jeito, depois despejei toda na panela mais fácil de lavar depois, esmaguei bem esmagadinho. Eu só tinha açúcar mascavo, aí eu usei meia xícara, coloquei, mirturei tudo junto ali, tá ligado? Só esmaguei a manga de leve pra não ficar muito, não sei, despedaçada. E coloquei o suco de meio limão, segurando na mão de Deus e fazendo muita oração pra não ter desperdiçado essa manga que tava super gostosa, bem docinha. Coloquei uns cravinhos junto pra dar aquele sabor e cozinhei até ficar assim, solta do fundo da panela. E aí eu só torrei meus pãozinhos, larguei a geleia em cima e mandei pro bucho. Gente, bonito tá, olha, ficou bem amarelinho. Não é por nada não, mas eu sou muito cozinheira, gente, em qualquer âmbito, o negócio sai bom, cara. Olha que preciosidade. De zero a cinco, eu dou cinco, com certeza. Eu tinha feito umas compras no aplicativo, gente, de coisa que tava faltando pra eu fazer a dieta. Aí vem um sacão, ó, de tamanho. Pedi esse negócio aqui de cebolinha, porque a gente vai usar mais tarde. Isso aqui foi R$1,39. Esse pipinão aqui, foi R$0,73. Comprei também essa caixa aqui de tofu, porque a Rose come tofu. Foi R$1,79, eu não achei caro. Mas eu não sei muito bem qual é o preço do tofu, em média, porque eu raramente compro. E esse aqui é defumado. Pedi também esse trio de pimentão aqui, R$1,99. Tão bem bonito. Uma bandeja de bacon fatiado, R$1,79. Essa bandeja aqui de coxa, eu paguei R$2,99. E esse saco de cenoura aqui, que tem um quilo de cenoura, foi R$0,79. Para o lanche da manhã, nós tivemos o quê? Rolinho primavera, spring rolls, né, com alguns legumezinhos aí que eu tinha comprado no mercado. Cortei o mais fininho que eu consegui o pepino. Depois vim cortando a cenoura. Fiz aí uma combinação dos legumes que eu escolhi, né, gente. Eu não tiro a casca da cenoura, porque eu sou preguiçosa demais. Então eu sempre como cenoura com a casca. E dane-se, entendeu? Aí peguei um pimentão vermelho. Dos três que eu tinha comprado, achei que o vermelho ficava aí uma cor mais bonita, né. Um colorido e assim. Depois vim picando só um pouquinho de cebola. E essa cebola, gente, eu coloquei ela de molho na água quente. Um pouquinho, só para dar um choque. Porque eu não gosto de ficar com aquele bafão muito predominante de cebola. E nem gosto da cebola que me faz chorar. Então eu deixo ela um pouquinho de molho antes de usar. E depois vim só picando meu tofuzinho. Eu não sei. Eu acho que talvez fosse melhor eu comprar o tofu normal. Porque dá para usar com mais coisas e ele não rouba tanto sabor. Aí eu acho que ele ficou muito característico. E aí chegou a hora mais chatinha de fazer esses spring rolls com folha de arroz. Que é hidratar a folha de arroz. E depois colocar ela lisinha para pôr os legumes dentro. Gente, sempre fica uns monstrinhos quando eu tento fazer isso daí. Porque parece uma textura assim. Não sei explicar. Parece um silicone, um negócio que resbala. E não dá para fechar direito, gente. Eu não sei. Eu acho que eu tenho que assistir mais uns vídeos para aprender a fechar melhor. Porque não é fácil, minhas irmãs e meus irmãos. É muito complicado. Ficou prontos os meus rolinhos, mas não ficou bem rolinho, ó. Vou provar. Acho que com um pouquinho de algum molho fica melhor. Já assim está muito seco. Mas o tofu é bom. O tofu está com gosto de provolone mesmo. A mãe disse que está com cheiro de provolone. Ele tem gosto de provolone. Só a textura que é diferente. Esse aqui eu vou dar um 3 de 5. 2,5 de 5. Porque eu achei muito seco. Olha o que o pai fez para a prima. Oi, minha vida. Oi, meu tudo. É chegada a hora do almoço. E pelo que eu pesquisei, a Rose dá duas opções de almoço. Uma é uma salada lá de frango com sour cream, que eu acho que deve ser bem interessante. Mas nesse dia, o que estava mais acessível para mim era fazer o fried rice coreano, né, mesmo. Que eu achei, assim, que podia ser gostoso. Então eu só cortei um pouquinho de bacon. Originalmente, eu acho que os coreanos usam um presunto que ele vem tipo enlatado, assim. Eu já até cheguei a ver para vender. Mas não... eu estava longe do mercado asiático. Então eu tive que comprar no mercado comum. E o bacon era o mais próximo que se chegava. Aí eu só coloquei o bacon todo picadinho na panela. Com quatro ovos, porque eu fiz essa quantidade para mim e para a mãe. E depois, gente, eu só usei um resto de um arroz. Que eu não sei que quantidade era que tinha aqui em casa. É bom, assim, porque quando tem um arroz aí sobrando e quer fazer um almoço rápido. Isso aí é top de linha, entendeu? Aí eu coloco um shoyuzinho. Coloquei stratcha. Porque originalmente eu acho que eu tinha que colocar aquela pasta de miso soup vermelha. Mas eu não tinha. Então a gente improvisa. Inventei aí mais ou menos o meu arroz. Pesquisei uma receita. E foi esse o resultado. Depois eu só coloquei um shirachazinha em cima. Vai ficar mais picante. E uma cebolinha desidratada. Ó, tá aqui minha bolzinha. Coloquei um shirachazinha em cima. A Rosie disse que ela come isso aqui. Ou salada de frango com sour cream, não sei o que. Se vocês quiserem eu posso trazer em outro vídeo. Eu fazendo. Mas hoje eu escolhi isso daqui porque era mais simples. E aí bora provar. Ó a minha colher. Diferente. Eu vou dar uma nota 13,5. Acho que o shoyu assim com arroz na panela eu não... Não acho muito interessante. Agora vem a parte da dieta que mais ou menos desandou. Porque foi a mais difícil, gente. A Rosie ela janta uma sopa de algas. Eu não sei se a Rosie é vegetariana. Eu não sei se ela come carne. É, mas aí eu tentei fazer um caldo com frango. É, só pra ficar um caldo mesmo. A minha ideia era uma coisa meio canja. Mas no fim saiu assim bem o contrário do que eu tava planejando. Mas pelo menos ficou gostoso. É isso que importa. Piquei o alho bem picadinho. Pra usar na minha coxa de frango. Aí, gente. Eu tirei a pele do frango. Porque eu acho que não ia ficar legal assim... Aferventado, né? Que nem eu ia fazer tipo um caldo com a pele. Eu normalmente gosto da pele quando é fritinha. Mas aí tirei. E cortei um limãozinho pra tirar aquele gosto. Como é que vocês falam que é? Umas irmãs já me falaram que é pitu? Não sei, gente. Piti? Não sei. O cheiro assim do frango. Aquele cheiro estranho. Eu tenho pavor. Aí eu coloco o limão pra deixar marinando. Enquanto eu ia fazendo as outras coisas, né? Porque eu ia fazer um arroz de sushi também. Eu cheguei a mostrar pra vocês aí. Eu colocando o arroz no fogo. Mas eu fiz o arroz do meu jeitinho. Eu não segui receita nenhuma. Me deu pro gato, gente. Eu faço as coisas assim a moda louca. E corre tudo bem, entendeu? Aí coloquei o azeite no fogo. Pra já ir preparando pro meu frango. Dei uma douradinha no meu frango com açúcar mascavo. Que era o único que tinha aqui em casa. E aí dourei bem dourado o meu frango. Ficou bem bonito. Bem caramelizado. E vim com a água pra soltar esse caldinho aí da panela. Deixei as cebolas assim a grosso modo. Porque eu não ia comer a cebola. Era só mesmo pra liberar um gostinho. E aí vim com a água quente e deixei. Eu tenho essa pasta aí de miso soup marrom. E eu coloquei. Eu não senti muita diferença no gosto. Mas eu coloquei porque o pessoal da Coreia tudo bota, né? E pra temperar o meu arroz de sushi. Agora o pessoal do Japão, da Ásia. Não sei se só se come esse arroz. Não, na real não, né? Come na Coreia. Vai querer o meu percurso. Mas, gente, é porque eu tava com pressa, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu sou um pouquinho preguiçosa de vez em quando. E aí, nesse dia, a Calhoun deu ser bem preguiçosa. Já comecei a comer, gente. Porque eu tô com fome. Aqui meu caldinho. Ficou, no fim, um caldo de frango. Porque o que a Rose come, na verdade, é uma sopa. E eu tentei fazer, assim, uma miso soup acompanhada de algas. Porque a alga que ela come é uma alga que vai misturada no caldo. Só que eu não achei aqui em Lisboa pra vender, perto de mim, essa alga de pôr na sopa. Que é uma sopa de algas que ela toma, então eu adaptei. E trouxe aqui essa alga que eu tenho aqui já guardada há um tempo, gente, pra experimentar. É uma alga de alho e ela é de comer pura. Só que aí eu fiz um arrozinho, ó. Pra tentar comer com arroz de sushi. Então bora lá abrir. Eu acho que ela tá toda quebrada só. Esse é o problema. Que na hora de trazer pra casa, deu uma quebrada. Ah! Se bem que não, ó. Tá até de boa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou, tipo, quebrar a alga no meio. E vou pôr o arroz aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá ver se eu gosto, gente. Eu sempre vejo as coreanas, né? O pessoal da Ásia comendo assim. E eu não sei se é bom. Hum! É gostoso. Mas essa alga aqui tem o mesmo gosto da alga normal. Ela vem mal, mal com o negocinho ali, ó. Tá vendo? Como se fosse um alho em pó. Mas eu não senti, gente. Deixa eu ver pura, né? Que eu nunca comi alga pura. Eu comprei isso aqui por influência do Duncan. Não. Puro não rola. Não curti, meu povo. Agora, aqui no arrozinho, fica igual um sushi. Hum! Tá bem gostoso. Dou uma nota aí, 4 de 5. Poder mais sujir, ó. Considerações finais sobre a dieta da Rose. Gente, eu achei uma dieta muito criativa. Eu pude testar algumas receitas novas. Fiz chimia, né? Geleia pela primeira vez na minha vida. E lembrando que a Rose, ela não faz essa dieta pra perder peso. Pelo que eu vi, ela faz essa dieta só pra manter o peso dela. Mas, claro, eu não vou seguir com essa dieta. Nem tinha intenção nenhuma com a dieta, gente. Eu só faço dieta de famosa, relembrando sempre. Pra testar as alimentações das famosas. Pra testar coisas diferentes. Não é com o intuito de perder peso ou ganhar peso, enfim. É só mesmo pra ser um vídeo divertido. Pra gente ver as curiosidades das famosas aí. Vocês estavam me pedindo de mais integrantes do Blackpink. Então eu trouxe hoje. As fontes usadas no vídeo estarão aqui embaixo. Como sempre, da onde eu tirei que essa é a dieta da Rose. Eu não vi nenhum vídeo oficial. Eu pesquisei mesmo e achei no canal a dieta. Não sei se é, se não é. Se ela segue essa dieta atualmente. Então, não sei. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí um likezinho pra ajudar a irmã. Se inscreve no canal quem ainda não for inscrito. É isso, gente. Um beijo. E tchau. E tchau.